A vitória com o poder da fé e da oração É a nossa reflexão de todos os dias E vamos falar agora sobre o coração, o órgão Senhor, são tantos os motivos de preocupações e nervoso Que a minha saúde está abalada, principalmente o meu coração Sinto cansaço, falta de ar, tontura, dor de cabeça Minha pressão não está boa a hora alta, a hora baixa E isso me preocupa demais Tem dias que eu penso que eu vou morrer Senhor, protege meu coração Faz com que ele suporte todas as situações pelas quais tenho passado Que resista a todos os problemas que eu enfrento Com sua proteção, terei forças para vencer Saúde para viver Que o seu sagrado coração Cuide do meu frágil coração Neste momento que tanto preciso Senhor, eu alcanço a vitória em seu nome Porque tu és o Deus de amor e de cura Amém O Senhor é a minha rocha A minha fortaleza E o meu libertador O meu Deus é o meu rochedo Em que me refugio Ele é o meu escudo E o poder que me salva Ele é a minha fortaleza Salmos 18, 2 A vitória Com o poder da fé E da oração E a minha fortaleza E a minha fortaleza E a minha fortaleza E a minha fortaleza